Vem cá, por favor, um carro, atenção, um carro quase atropelou uma família na cidade de Sorocaba. As imagens das câmeras de segurança que flagraram, né, a câmera que acabou flagrando essa cena, foram divulgadas no final da tarde de ontem, é a Duda, Jaque. É a Maria Eduarda Carnieto, com quem a gente vai falar agora. A Duda já está de novo posicionada para a gente falar a respeito dessa... Ou seja, por muito pouco, né, Duda, uma situação muito grave, não aconteceu, Duda? Felizmente não aconteceu, né, Colim? A gente vê as imagens que foram gravadas aí pelas câmeras de segurança do local, tudo aconteceu no domingo de manhã na Avenida Doutor Américo Figueiredo, que é a zona oeste aqui de Sorocaba. Dá para ver o pai, a mãe e uma criança que anda no meio deles. De repente aparece um carro em altíssima velocidade, quase atinge essa família e só para porque bate numa árvore e inclusive derruba essa árvore. A criança assustada corre para o colo da mãe, o pai sem entender o que está acontecendo, vai na direção do carro para conversar com o motorista, que desce, aparece meio transtornado nas imagens, tira a blusa e chega a sentar no chão, acho que para tentar também entender o que aconteceu e o livramento que aconteceu naquele momento. Esse caso não foi registrado pela polícia porque, felizmente, como a gente disse, não teve vítimas. Mas a Prefeitura aqui de Sorocaba informou que nesse local, onde tudo aconteceu, na Avenida Doutor Américo Figueiredo, só de janeiro a maio deste ano já foram registrados 18 acidentes e ali mesmo 145 multas foram dadas. Isso por desrespeito do motorista, passando da velocidade permitida no local, que é 30 km por hora, que a gente percebe nas imagens que aquele carro não estava a 30 km por hora. E também outras infrações como o celular e até passagem e local proibido. Então, a gente fala sobre isso, o susto foi grande, mas felizmente, Colim, ninguém se feriu.